Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Pra você que já me acompanha, muito obrigada pela companhia, tá recebendo esse vídeo em primeira mão. Pra você que ainda não tá inscrito, se inscreve e aciona o sininho que você vai receber igual os meus amigos aqui, em primeira mão, tá? Hoje eu vou falar sobre um produto, hoje é sobre produto, sobre um produto que faltava no meu leque, gente, e as pessoas me pediam sempre, fala, 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 sobre quem, gente? Sobre o Ageless. Foi o primeiro produto da Junete Brasil. É maravilhoso pelo seu resultado imediato, instantâneo, foi conhecido como putox instantâneo, né? Foi conhecido, mas ele é o Ageless, que tem uma fórmula maravilhosa. Quem é o carro-chefe aqui dessa fórmula? A Agireline. O Agireline em contato com a pele e com o oxigênio, ele acelera bastante, né? A gente perde rugas e linhas de expressão em questão de minutos e dura algumas horas. Então, por esse aspecto, esse fator de rapidez, ele se tornou um boom, um produto muito almejado. E eu vou ensinar a vocês como é que usa. A embalagem. Ó, que maravilha! A embalagem agora é essa aqui na Bisnaga. Já era a embalagem americana. Você destaca, vira essa tampinha aqui, que você pode, inclusive, conservar. Isso é muito legal. Porque, assim, ele em contato com o oxigênio, ele vai perdendo as propriedades. Então, se ele estiver tampadinho, né? Hermeticamente aqui, ó. Aí vai durar mais tempo, você pode usar mais de uma vez. Então, como é que faz o uso, Karine? Aqui, ó. Destacou a tampinha, que estava desse jeito aqui. Ela virou esse. Essa era um acre, virou uma tampa. Você coloca a quantidade de um grão de arroz. Ó, tá vendo isso aqui? É só isso. Não é legal? Homogeniza. Eu gosto de homogenizar. E vou colocando nas regiões. Gente, eu vou explicar uma coisa. A minha pele ainda não é uma pele com a flacidez. Que vocês vão ver o resultado. Então, aqui não é pra ver resultado. É só pra mostrar a técnica mesmo, tá? Você coloca muito pouquinho. É muito pouco do produto que usa. Nas regiões que você precisa. Se tiver bolsas. Aqui naso labial. Essa região aqui ao redor do lábio, né? Pra as pessoas que perderam tônus muscular. Que a pele está flácida. E aí, depois de dar essas pequenas batidinhas. É só isso. Nem mais, nem menos. Tá? É só isso. Então, pra acelerar o processo. Você pode abanar. Pegar alguma coisa que auxilie, né? Pra abanar. Um leque. Uma folha. Ou um ventilador. Fica na frente do ventilador. Por quê? Porque ele vai acelerar a reação química. E você vai ter um resultado mais rápido. Vai durar algumas horas. Depende do local que você esteja. Se tiver umidade. Reduz um pouco. Mas, em média, dura de seis a oito horas. Tá? É muito bom pra fazer uma maquiagem depois. Né? Que a pele já tá toda esticadinha. E aí, você coloca a maquiagem. Espera quinze minutinhos. Né? Depois que você aplica aí. Aplica a maquiagem em cima. Porque aí, já deu tempo de esticar completamente. A reação já acabou. E aí, a maquiagem não craquela. Fazer aquela foto maravilhosa. Né? Pra aquele evento. Pode usar todo dia. Pode usar todo dia. Inclusive, reduz. Né? Tem alguns estudos que mostram que reduzem até 30% a quantidade de rugas. É... Se você usar todos os dias. E é um produto maravilhoso. Podem usar e abusar instantâneo. Você vê os resultados até hoje. Eu fico maravilhada. Eu passo todos os dias o Edilis nas pessoas que têm a flacidez facial. E eu fico impressionada com o resultado. Então, gente. É isso. Tava faltando o Edilis nesse canal. Que eu amou. E agora já tem. Não tá faltando. Agora é só ouvir os próximos novos, tá? Um beijo pra todos vocês. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Porque eu amo a companhia de vocês. Dá a opinião de vocês. Se gostou, se não gostou. Me ajuda aqui no conteúdo que eu preciso. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. E vamos lá. Tchau.